E aí pessoal, espero que esteja tudo aqui com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está ajustando o brilho em vídeos editados lá dentro do aplicativo PowerDirector. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vendo o aplicativo PowerDirector aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou estar selecionando aquele determinado vídeo para estar fazendo essa edição. Pronto, já selecionei aqui o meu vídeo e aonde é que eu vou estar apertando para fazer este ajuste. Vou vir até em ajustar e logo após ter vindo aqui até o meu vídeo, o que é que eu vou estar fazendo para fazer este ajuste. Vou vir até em ajuste, logo em seguida aperto em brilho e dentro de brilho posso estar aumentando vindo para o lado direito do meu vídeo e também posso estar diminuindo o brilho vindo para o lado esquerdo. Logo após você ter deixado na sintonia que você quer, você apenas para aqui onde você está desejando que o brilho fique. E em seguida é só apertar aqui do lado e já vai ter salvo aqui aquele brilho dentro da sua imagem do seu vídeo aqui no PowerDirector. Logo após isso é só salvar e já vai estar terminado aquela sua edição de brilho no seu vídeo. É uma configuração básica de você estar realizando sem dificuldade alguma. E no mais, eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal. E até a próxima família JTEC Phone. E até a próxima família JTEC Phone.